...diferente da Curuzu, mas já vamos escolher o cara aqui do jogo, lá do escanteio, para o Remo. Para a bola, Ricardo Luz, levantamento é feito lá na área, olha o toque do Brenner, goooooool! Do Remo, Brenner, a marca do artilheiro, na chance que teve, foi lá, meteu a cabeça na bola, vibra a torcida do clube do Remo, comemoram os jogadores do Remo em plena, cruzou ali o escanteio. O Ricardo Luz levantou na marca do Betis Gorô, a bola passou, entrou, o Remo sai na frente, aos 44 de novo. O Brenner escora de cabeça, com categoria, o Elias Kuzer vai na bola. Obrigado, Brenner! Esse é o futebol, esse é o Parazan Bampará, olha o Remo na frente aí, 1 a 0, Matheus Raimundo. Aliás, estiloso também, daqui a pouco é completo, Lumi. Vamos ver aqui o Igor Carvalho, lá vai ele para o arrebesso lateral. Para a área, olha o desvio, chegou o Dioguinho! GOOOOOOOL! O Paissão do Dioguinho, Dioguinho, Dioguinho! E empata a partida no finalzinho, 48 minutos, a vibração do torcedor vem abaixo, a Curuzu! Dioguinho, na primeira oportunidade de jogar contra o seu escudo, está aí o clube do Remo. Veja como ele é esperto ali também, mete a cabeça na bola, Vinícius voa, não acha nada, empata o Paissão do da Curuzu! 1 para o Paissão do, 1 para o Remo, que repa esse, hein? 1 para o Remo.